Música Meu nome é Anselmo, tenho 39 anos. Minha vida foi muito sofrida, porque sou de natural de Vitória da Conquista Bahia. Quando nasci minha mãe me abandonou, aí eu carreguei essa magra comigo depois de 7 anos. Ela voltou lá para me buscar para São Paulo. Aí eu comecei a viver na rua, andando, brincando o dia inteiro. E aos 15 anos, infelizmente, eu conheci a droga. Primeiro eu comecei pelo álcool, depois comecei pela cocaína, comecei a traficar aqui no Parque Novo Mundo. Só que a situação piorou. Através do meu tio, eu conheci o crack. Foi na onde que a minha vida desandou. Saí de casa, eu não fui morar assim na rua, fui morar em casa abandonada. Aí fiquei vários tempos morando. Só que a situação, ela foi mais crítica. Aonde eu comecei a roubar, a aprontar. Fiquei preso por 4 anos. Mesmo assim, a cadeia não melhorou. Só me revoltou. Voltei de novo, fiquei mais 14 anos. Vivendo em 30, 40 pessoas, muito sofrido. Fala bem, quantos anos de cadeia você passou? 18 anos. Entendi, 4 mais 14, 18 anos na cadeia. Quantos anos você tem? 39 anos. 39. Metade da vida, da vida consciente na cadeia. Imagina, quando Deus entra, não precisa mais de cadeia. Fala um pouco. Foi quando eu pensei em parar de vez. Eu perdi a minha mãe. Fiz uma promessa que nunca mais usaria droga. Que foi em 2018. Mas mesmo assim, eu tive uma recaída. Depois de 4 anos e 2 meses sem usar o crack, eu voltei a usar. Só que eu clamei para o socorro. E eu não conhecia a Missão Belém. Onde nascer, naquele tempo chuvoso, falei, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais isso para a minha vida. Foi quando eu decidi buscar a Deus para querer uma mudança. Na onde o irmão me apresentou o prédio da Sé, eu não acreditei. Falei, sei que esse prédio vai me acolher. Cheguei lá, os irmãos me trataram com amor e carinho. De lá, eu fui transferido para o Rainha da Paz. Onde os irmãos também me acolheu com amor e carinho. De lá também eu fui para a saúde. Onde eu tive uma experiência forte na saúde. Por ficar 5 meses ali, eu ficava indo lá nos cadeirantes. Foi onde eu ouvi o vôzinho, eu comecei a chorar. Devido a quê? Depois de 4 anos e 2 meses sem usar droga, eu quase fiquei paralítico. Minhas pernas, elas começaram a paralisar. Não conseguia andar. Explica bem isso, porque ele teve uma recaída. Usou droga 2 dias e quase que paralisou. As pernas. Então, foi isso também que moveu ele a procurar a missão Belém. Mas então ele ficou bem sensível a quem não podia andar. Aí foi onde eu decidi procurar ajuda. Aí no Rainha da Paz, a experiência mais profunda que eu tive, aprendendo também com Jesus, que fez um voto de ficar um ano lá, que corria para cima e para baixo. Aí eu segui a mesma loucura dele, fazendo com amor e carinho. Cuidando dos vôos, porque eu saberia que poderia estar naquela situação. Aí teve um irmão que chegou em mim chorando e falou assim, Obrigado, Anselmo. Porque se não fosse você, eu não estaria vivo hoje. Se eu não tivesse mandado ele para o hospital, por meia hora ele tinha descido a sepultura. O que me incentivou a ficar na missão Belém? Foi a ajuda dos irmãos, também pelo padre Jean Pietro, por não conhecê-lo, o amor que ele tem pela vida dos irmãos. E a missão Belém, ela restaura a gente, que ela ensina a gente a buscar a Deus. Aonde eu tive a experiência profunda de vez mesmo, todos esses seis meses, não foi tanto nem na saúde e nem agora como serenê do conjunto C, da casa de vidro, dos vôzinhos, mas sim no retiro. Quando eu me encontrava no retiro, eu fiquei na primeira cadeira, me chega o padre Jean Pietro, me põe a mão no ombro, aonde depois de lá mudou o meu pensamento em várias situações acerca de amar mais o próximo, de estender as mãos, que ele falou para mim, cuida dos vôzinhos, cuida dos irmãos. Ali Deus começou a falar comigo de uma forma mais profunda, no meu coração. E após o batismo também, eu vi que Deus mudou a minha vida. Por que eu aceitei batizar? Primeiro, para o arrependimento dos pecados, se jogaram no mal esquecimento. E segundo, porque a missão Belém também, eu vejo que transforma e restaura a vida. Mas depende de mim, depende daquele que quer. Eu quero saber, o batismo, o que você sentiu naquela noite de Páscoa? O que você falou para Deus? Eu senti uma alegria imensa por estar na catedral, sendo que eu não conhecia. Foi uma honra muito grande também subir no altar junto com o padre, Dom Dino também, que eu não conhecia. Foi maravilhoso. Eu não consigo expressar a alegria que eu senti naquele dia. Por dizer. E você aceitou de ser sireneu agora? Sireneu é a pessoa que toma conta de quatro casas, na parte da Reina da Paz, onde tem muitos doentes. Por que você aceitou isso? Por que você sentiu que você devia ficar? Por amor aos vizinhos. Estar cuidando deles. Com amor e carinho, como sempre, eu me dediquei na saúde. Aí, quando fizeram, falaram para mim, eu falei, não, vou ficar, continuar cuidando deles. Para mim também é mais fácil, né? Pelo tanto tempo que eu fiquei na saúde, cinco meses, até mesmo na situação de estar mandando para o hospital. Estar analisando cada um. E por amor e carinho que eu tenho por eles, e eles por mim. O sorriso que tira do rosto deles, né? Esta é a misericórdia de Deus. Ele fala, eu nasci de novo, eu senti um novo espírito, alento, garra, vontade de viver. E ele sente que, se sente bem. Sente que tudo que ele não recebeu no passado, sofreu muito pela falta, pelo abandono, pela sensação de abandono. E agora ele faz para os outros o que faltou na vida dele. Vamos agradecer. Esta é a misericórdia. Vamos agradecer a Deus. Eu acho que dou vida nova. É novo...